Aí está o Ari fazendo o esquadramento, esquadrando as paredes lá, como vocês podem ver lá. Estou eu, passando o grafiato, você lembra-se que na outra filmagem eu já mostrei tudo conforme eu fiz, né? Colamos o bloco, um por um, rebocamos, esquadrejamos todos os cantos, deixamos tudo no esquadro certinho. Aqui ó, já passei grafiato nessas de trás aqui ó, como vocês podem ver aí, já passei grafiato. E vou passar nessas aqui para vocês verem, conforme eu vou passar. Vamos ver, passa devagar né, porque aqui o espaço como vocês podem ver é bem pequeno, não é? É 13,70 por 3, lá que vai ficar mais alto lá, vai um pouquinho mais para lá, vai 4 e pouco né? Mas é bem estreito aqui, a gente trabalha abaixado, cansa muito as costas, dói muitas costas. Nós estamos aqui já uns, uma meia dúzia de dia aqui, mas está insuportável trabalhar abaixado. Não dá para se levantar né, dói muitas costas. Mesmo assim estamos fazendo as paredes, já parou a chuva. Estamos até para abrir o telhado aí, mas vamos esperar terminar todas as paredes. E só assentá-las, vai levar dois dias, vamos assentar um dia, travar elas todinhas as paredes e depois no outro dia fazer o telhado. Esse telhado que nós vamos arrancar, vamos usar ele na mesa e vamos colocar ele mesmo. Então vai levar um dia para o telhado e um dia para assentar as paredes, certo? Só que ela vai toda com grafiato, prontinho. Como você já viu no outro filme aí, pode procurar aí nos recentes. E tem aí a parte externa aí que eu filmei, já a parte externa no grafiato, porque a paredona lá só é um sobrado né. Então é tudo no grafiato lá, certo? Sobrado e a garagem. Então é tudo no grafiato, tá certo? Sendo que nós vamos vendo essas paredes já tudo prontinho com grafiato também, tá certo? Além de ir as paredes prontas, sem sujar a vizinhança, porque na vizinhança aqui não tem como pôr andame, certo? As pessoas tem carro aí, tem cachorro, tem criança, tem varal. Então é um vizinho não chato, mas que vai se tornar chato se a gente for sujar a casa dele, não é? Então a gente está fazendo a parede para evitar o vizinho chato. Pode se tornar chato, né? Vira até um inimigo da pessoa por causa disso aí. Então vamos montar as paredinhas tudo aqui, ó. Conforme vocês estão vendo aí, vamos montar as paredinhas. Aqui lá é um vizinho. Aqui também é outro vizinho deste lado, não é? Lá é a frente do condomínio, né? Lá é a frente, porque aqui são três casas, é um condomínio. Essas casas são tudo novas, não é? Mas aí está aí, ó, que isso aqui não foi nós que assentamos, a grossura da massa, que está na parede em mau peso, grossa demais a massa, né? Além do trabalho que deu, e mesmo porque não está colado as laterais, né? As laterais, alguns tem massa, outros não tem, ó, conforme vocês podem ver aí. Então fica ou com alguns lugares, é onde pode vir dar a trinca, apesar que está bem construído, né? Ficamos assim. Agora vou passar aqui o grafiado para vocês verem, tá bom? Vamos aqui acomodar a câmera aqui, que eu não vou poder segurando. Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui, tá bom? Tem que ser que essa desenfinadeira é branca, né? Conforme vocês estão vendo aí, não pode ser escura, porque a escura aqui é preta, né? Ou azul, você vai passar, aí fica a marca do material escuro, né? Então tem que ser branquinha para que não pareça nada no grafiado, tá certo? Não pode usar escura. Um pouquinho de azul aqui. O grafiado tem que pôr um pouquinho de água, né? Tem que pôr um pouquinho de água no grafiado, porque ele vem já um pouco duro. Então tem que pôr um pouquinho de água para amolecer um pouquinho, para aplicar. Tá certo? Não sei se eu estou explicando direitinho, mas vou procurar explicar aqui o melhor possível. Então, eu vou usar essa desenfinadeira somente. Não vou usar de aço. Vou usar apenas essa desenfinadeira que eu uso para arriscar. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Não perde nada. Não perde nada. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Então, eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Eu vou usar essa desenfinadeira. Eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Eu vou usar essa desenfinadeira que eu uso para a gente. Olha lá a senhorinha arrumando a pedra lá, certo? Um pouco assim, dá um olho aí. Vou pôr a câmara aqui agora. Vamos poder encerrar aqui. Vai muitas costas aqui, né? Fica abaixado. Eu e o Arif, nós estamos sofrendo já faz mais de uma semana. Estava chovendo, né? Então não tem como abrir o telhado e dar problema depois. É a última passada. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí